E aí, tamo de volta com Dragon Age Inquisition. Bom, deixa eu ver um negócio aqui na... em Skyhold, antes da gente continuar com o que a gente tava fazendo lá nos caminhos do oeste. Eu acho que tem upgrades pra fazer aqui. Estudo de animais selvagens... Eu acho que isso aqui é importante, deixa eu ver. Jaula de prisioneiros, fechadura... Não, isso aqui é besteira, isso aqui eu não preciso de nada disso não. Vamos lá na mesa. Na table. Na quest table. Botar umas paradas pra fazer é importante. Nós precisamos fazer algumas missões... pra poder liberar algumas áreas, muito provavelmente lá nos caminhos do oeste. Eu também vou estar dando início à empriz do Lyon nesse episódio aqui... Pra terminar as quests dos personagens que ficaram faltando. Eu só não sei se eu vou estar rushando, tá? Eu acho que eu vou estar focando um personagem ou outro em específico. Talvez eu não vá rushar a quest direto. Ferelden não tem nada pra gente fazer, a gente já fez praticamente tudo. Olha só. Melhorando moral. Comandante, o pequeno carregamento de livros chegou no começo da semana junto com o jornal de Val Royale. Foi inusitado, mas despertou algum interesse. As diversões são poucas e é bom saber quem dá o mundo lá fora. Ah, isso aqui é coisa da... De melhorar a vida dos caras lá dentro do... Da parada lá. Encontre e proteja a fonte de água. Isso aqui era do... Do poço que estava infectado, né? Nossos soldados no caminho do oeste localizaram uma fonte de água potável apropriada. Eles enfrentaram um pouco de resistência de uma CERP bastante agressiva. Mas conseguiram dominar a ameaça e defender a água. A área, no caso. Defender a água, né? Tipo, tem água lá. A área. Fui informado que o Tenente Corrin em especial deve ser elogiado por suas reações rápidas. Como você pode imaginar, o seu sucesso aumentou a moral entre nós. Beleza. Conseguimos mais uma missão, inclusive. Lide com Vargas e Furioso. Mas vamos lá. Quanto menos for dito sobre aquele lugar, melhor. Tá feito. As ferramentas estão confinadas. Que as areias tomem aquele lugar agora. Beleza. Fizemos a quest do laboratório. Consiga metais, tudo que brilha. Quais quests agora? Lidar com Vargas e Furioso. Comandante. A situação está melhorando aqui na Asa do Grifo. A fonte de água está garantida. Está quase tudo sob controle. Entretanto, nossas atividades no deserto destruíram alguns ninhos de Vargas. O que os irritou e desesperou. Agora eles estão atacando caravanas na estrada principal. Basculhando as nossas provisões. Está dificultando a provisão de suprimento. Vai lá. Mata todo mundo. Tudo bem. Consiga metais. Vou mandar a Josefine. Conseguir recursos. E tudo que brilha. Nossa, essa missão não dá para fazer. É do Cullen. Beleza. Uma mina abandonada. Não tem como fazer. Vamos colocar outro personagem para fazer outra coisa então. Deveria ser esperado como consequência de tantas mortes. Importante surgimento da Inquisição. Blá, blá, blá. Isso aqui é coisa da Leliana, né? Vai lá, Leliana. Beleza. Vamos lá. Vamos estar voltando para lá. Que estranho. Meu personagem apareceu sem armadura. Beleza. Estamos aqui, galera. Armadura dos Templares. Eu devia ter... Olha esse capuz. Deixa eu ver o cajado que acabou de cair. Que a gente acabou de pegar numa parada. Deixa eu ver. Dorian. O dele é mil vezes melhor. Esses aqui que estão caindo são bem ruins. Deixa eu ver os anéis. Anel de arma envenenada. Eu acho que é bom dar para a Sarah, né? Bônus dando a barreira. Abalar ou golpear. Acho que o de arma envenenada é melhor. Arremesso de lâmina deixa. Lâmina giratória. Caguei. Caguei. Tem coisa aqui que eu não ligo. Colar de gatilho. Coloquei ataque corpo a corpo. Cara, isso aqui é bom. Será que é bom para o Iron Bull? Eu vou colocar nele. Tira todas as resistências. Mas ele definitivamente tanca. E aí, mulher. Fala aí. O que é isso? Isso pode ser valido. Cara, eu fico recebendo missões infinitamente desse lugar aqui. É mó chato. Vamos falar com o velho aqui sobre... Sobre o texto que a gente traduziu, né? Acredito. O manuscrito está traduzido, doido. Ok, já dá para matar o dragão. Colocaria as isquias. Eu vou plantar o baita para o dragão alto. Eu não posso esperar para ouvir suas observações. Você deve fazer nota de como ela circula a área de pesquisa. Ok. Caramba, então eu ganhei a missão de colocar as baits do dragão. Mas será que eu mato o dragão agora? Eu estou com medo. Depois eu passo esse dragão. Depois eu vou fazer o dragão, tá? Eu vou ir, sabe aonde? Aqui em Underhall. Que é um lugar importante para a gente fazer. Para a gente dar a volta aqui e terminar o que tinha que terminar aquela vez. Tem uma missão para pegar aqui no forte. Deixa eu ir lá. E aí, maluco? É ele quem dá a missão, mas ele não está falando comigo. Aê, fala aí, Ryland. Que história é essa de bandido? Que bandido são esses que invadiram? Ah, olha só. Pô, eu vou ter que ir lá naquela torre lá de novo que os caras invadiram. Depois eu vou lá, cara. Primeiro eu vou fazer as missões desse lado aqui. Eu vou estar levando o Iron Bull. Eu não sei se precisa levar o Black Wall. Sinceramente. A gente já levou bastante o Black Wall. Ele tem uns comentários interessantes sobre os Dark Spawn, mas... Nem tanto. Deixa eu só ver um negócio aqui. Dragão Supremo. Aonde que é essa ruína aqui? Ah, é lá em cima, cara. Eu acho que eu vou ter que levar o Black Wall. Deixa eu trocar, a gente se encontra lá na frente, galera. Aê. Parece que o lugar ficou... Ficou acessível agora, né? Não se preocupe, seu Worship. Nós vamos manter a briga contra tudo. Ok. Ah lá, um Dark Spawn bem ali, ó. Tem outro ali. Beleza, agora dá pra gente passar. Ah, ah lá o bicho, Fênix. Vou ignorar. Vamos ir direto. Nossa, tem mais um Ocularum ali pra gente pegar as paradas. Eu odeio isso. Mata logo. Já explode logo o bicho aqui. Vamos lá. Ocularum. A raposinha... Do deserto morre logo. Lazurite. É importante. Seis Lazurites. Vamos lá. Um... Dois. Pronto. Menos mal. Vou tá pegando como sempre depois. Vou tá pegando em off, tá? Esses pedaços aqui de coisa que a gente achou aqui. Porque eu não quero ficar... Farmando infinitamente, não. Nossa, tá cheio de Dark Spawn aqui, mano. Olha isso. Eu vou jogar de Serra. Pacada! Pacada! Ela é muito boa, cara. A habilidade de jogar facada, ela não tem cooldown quando a gente usa a habilidade do frasco. A gente tá ganhando bastante approval com o Black Wall, mas até agora a gente não liberou amizade com ele. E a fotinha da Cassandra mudou depois que a gente virou casal, né? Eu achei interessante. Toma! Toma! Maluco! A Serra tá forte, mas eu preciso trocar a arma dela. Acredito que os metais novos que a gente catou, de nível alto, eles são muito melhores. Parando pra lembrar agora, galera. Olha isso. Olha como é chato explorar isso aqui. Memória dos Guardiões. Tem uma missão da Cassandra ali no meio. Vamos ter que trocar o Black Wall daqui a pouco. Toma! 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 Morreu! Não tá dando nem tempo, mano. Os personagens estão matando tudo antes do tanque chegar. Ruínas da prisão. Ah! No vídeo passado, se eu não me engano, aquele cara que serve o Corifios explicou como os Ash Demons, eles nascem, né? Ele disse que... Eles nascem de um deus antigo preso nas Deep Roads em alguma prisão. Eu achei isso interessante, essa informação ser confirmada assim, da boca de um idiota ainda, de um... De um lacaio. Eu esperava que ela fosse ser jogada aos pouquinhos pra gente ler, né? Sei lá. Mas é uma informação muito importante. Então, Ash Demons são criados, né? Você tem que ir até os Deep Roads e criar um. Bizarro, né? Vamos lá. Aê! Demorei um pouquinho, hein? Constelação do Cachorrinho. Vem rir! Lobo branco, no linguajar comum. Blá, blá, blá. Caguei. Quem quiser ler, pausa. Vamos lá. Ih! Parece que... Não abriu ainda a passagem secreta. Todo astrário libera uma dungeon, né? Olha isso. Eu não vou mexer com aqueles caras ali, não. Tchau. Ficam spawnando Dark Spawn pra tudo quanto é lado, né? Eu não gostei do visual dos Dark Spawn desse jogo, não. Eu prefiro o visual clássico. Ih, maluco. Vamos ter que descer aqui, hein? Simbora, Black Wall. Acho que eu vou jogar essa parte... Vou jogar essa parte só com Black Wall. Eu tenho que lembrar o que as skills fazem, né? Acho que eu já sei, mais ou menos. Provoca esse aqui. Morre, morre, morre. O Black Wall é só tanque. Caramba, mano. Pera aí, vamos olhar pra cá primeiro. Tem muita criatura, tem muito Dark Spawn aqui. Como eu tinha dito, o Black Wall, ele é apenas tanque. Eu buildei ele só pra bater. Só pra tancar, receber porrada. Tenquei todos os talentos que prestavam dele de tanque. E todos os talentos que eu queria que ele usasse. Tipo esse aqui, do escudo. Sem boeiras. Ganhei, maluco. Ele nem dá ganho de porrada. Só... Só puxa agro, doido. Por isso que eu equipei a melhor arma nele. Bilhete manchado de sangue. Os gigantes são semi-selvagens. Não há espaço para uma mão fraca. Um basta para mover detritos durante a escavação. Mas mantenha-o sob controle. Não precisamos... Ah, beleza. Alguma merda aconteceu com... Que idiotas, cara. Eles usaram o gigante como animal de carga. O gigante esmagou eles. O segredo da língua dos escravos. Eu vou ler isso aqui. Malgrado o analfabetismo generalizado. Os escravos de Tevinte desenvolveram uma série de pequenos pictogramas que rabiscam nos muros ou debaixo dos móveis. Escondidos dos donos indiferentes. Variações regionais tornam sua decifração um desafio único. Em uma cidade, o sinal de um punho cerrado significa um mestre homicida. Em outra, o mesmo símbolo indica um dono de escravos áspero. Mas não com temperamento homicida. A indiferença geral da classe dominante aos humores e temores de seus escravos faz dessa gíria pictórica um importante método de comunicação. É, portanto, bastante estranho ver tantas comédias pepinteranas centradas em torno de desentendimentos burlescos de um símbolo mal desenhado. Onde escravos aspuciosos lutam para se livrar da acusação a tempo de evitar sua degolação. Talvez isso sirva de conforto aos bem-nascidos para acreditarem que sua propriedade só é inteligente e humana na ficção. Caramba! Interessante. Então, escravos Tevinteranos tinham uma linguagem para saber se o mestre deles era mau ou não. Legal. É, não tem como impedir pessoas de... De criarem, né? Elas sempre vão desenvolver uma linguagem, alguma coisa. Tem alguma runa aqui para a gente ver. Tem alguma runa desenhada em algum lugar da parede que eu não vi. Vamos ver se tem para cá. Para cá não tem. Para cá, para a cela aqui não tem. Para cá não tem. Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui. O jogo até que capricha nas dungeons, né? Quando a gente vai explorar um mapa novo, eles conseguem caprichar na história para a gente. Mas é aquilo, mano. O tanto de andança que esse jogo te faz fazer. E ele nem é interessante quando você está explorando os lugares. Só é chato. Ah, tem uma runa aqui. Runa espiritual, mestre. Já pode jogar fora, tocha. Vamos lá. Vamos voltar a explorá-la em cima. Olha os pulinhos. Olha os guris. Todo Nicolás Quedizinho. Eu tenho curtido muito trazer o Dória nessas partes aqui. Eu vou dizer para vocês que o personagem que eu gostei mais de fazer a quest da história foi ele. Fazer ele e a família dele se reconciliar foi maneiro. Apesar de que... Apesar de que as quests do Iron Bull foram legais também. Aprender sobre os Kunari e tudo. Não que a gente já não soubesse bastante coisa, né? De um jogo para o outro. Maluco! O Living Bomb está... Estourando. Será que tem como selar? Se eu vier sem mago aqui... O que o jogo fala para mim? Alguém esteve cavando aqui para trazer Dark Spaws. Alguém não muito são da cabeça, né? Sala dos Registros. Aqui vai ter coisa para ler. Tem inimigo ali para cima, mas eu vou vir para cá primeiro. Olha só, eu sabia. Vamos lá. Anotações de interrogação apagadas. A tinda fraca desse pergaminho sugere que ele seja parte do registro de uma prisão. Que ninguém seja tolo o bastante para negar o poder nascido com afeto. Lembre-se das minhas palavras, pois a morte geraria apenas um marte. Convença... Convença Talvas a falar a verdade. Permita que aquela língua de mel desfaça sua própria confusão. Eles estão pensando em questionar a autoridade do Arconte. Negar o seu alcance. Eles farão isso quando sua querida Yunia... Ou Lúnia... Cantar elogios ao magistrado? Se Talvas for insensata, tire seus dentes por... Tire seus dentes. Quanto charme ela terá sem um lindo sorriso. Maluco. Boca careca, hein? Ah... Uma escrava desaparecida. Intervinter, um escravo invisível. Mesmo com o império inteiro sendo sustentado nas nossas forças. Nossas mãos construíram as muralhas de Mirantos. E carregam sua riqueza ao longo das estradas esburacadas. Escrivas... Esburacadas. Escrivas como eu tomam nota e escrevem cartas que alteram o equilíbrio do poder. Minha filha Leonora, uma escrava de cozinha, trabalha à noite e dia para que a magistrada Delfine não se preocupe com uma túnica rasgada ou um jantar frio. Normalmente, encontro a Leonora perto da cozinha, mas faz dias desde que nos cruzamos. Ninguém a viu. Não posso deixar de pensar nas histórias antigas que se propagam como raios nos mercados de escravos e que falam dos ancestrais que construíram séculos atrás suas cidades com magia de sangue. Erguendo cada torre e muralha com rituais terríveis, usando nossas vidas como combustível. Milhares de escravos foram sacrificados nos altares dos deuses antigos. A mansão perfeita e polida da magistrada Delfine provavelmente se ergue sobre as costas de centenas de elfos sem vozes. Mas isso foi em outra época. As palavras de Andraste contra a magia de sangue tornaram a prática quase que totalmente proibida e evitada. Embora possamos ser castigados, poucos escravos se deixariam arrastar ao altar ou sangrar sem algum tipo de reclamação. Ainda assim, Leonora está desaparecida e a magistrada Delfine parece diferente. Ela carrega uma aura que nunca teve e há rumores de que uma rival feroz foi humilhada publicamente em um duelo de magia. No meu pesar, eu temo. Eu sei que a vida de Leonora foi o preço. Anseio falar com a magistrada Delfine como igual e exigir respostas. Mas tal audiência seria pilhéria para ela. Ninguém vê um escravo. Maluco. Caralho. Tadinha da filhinha dele. Deve ter morrido. Deve ter sido usada como fonte de um ritual que deixou a magistrada mais poderosa, né? Para ela humilhar a rival dela. Maluco. Olha o dano. Morre logo. Toma raio na fuça. Eu não curto muita magia de raio em Dragon Age, inclusive. Eu acho ela bem... Bem significantezinha. Até que alguns spells são maneiros. Tipo a descarga... A saraivada de energia que usa o elemento do cajado para dar dano. É legal. Mas outros são bem... Bem fraquinhos. Meu boneco invisível pro gado, cara. Isso é chato demais. Acho que eu vou desativar a furtividade dele, na moral. Para ele não ficar usando à toa. Pelo menos o protagonista. Não os companions. Para eu não me preocupar com ele. Olha, mais uma peça do mosaico. 6 de 12. Nossa, que lugar bizarro, né? Arco da perdição. Dropou um esquemático também de armadura. Antiga lista de prisioneiros. Esse pergaminho se esfarelando é anterior à segunda podridão. Maluco é antigo. Aemi Valim Roubo. Iúnia Talvas. Incitação à dissidência. A ser mantida em isolamento. Essa é aquela escrava que queriam arrancar dente, né? Galos. Propriedade de casa Lartes. Conspiração para cometer traição. Entregue para interrogatório. Cisqueira. Atrios. Ocultação de fugitivo com total conhecimento de seus crimes. Quintin Nevar. Atentado ao pudor. Cara, o cara andou pelado. A sentença de todos os criminosos terá início em três dias quando retornar o Preitor. Caraca. Anel soberbo do dano crítico. Olha isso. Dano contra demônio. Maluco, só coisa boa aqui. Pera aí. Mezenga. Anel do dano crítico. Esse anel dá o quê? Bônus dano na guarda. Pronto. Ah, só pode ter um... Ah, jogo troll. Ah, jogo troll. Beleza. Vou colocar na serra, então. Bônus de dano na barreira? Não. Anel de dano crítico. GG. E tem que dar dano na barreira. Acho que é mago, né? Bomba ambulante. Combustão. Acho que... Não precisa melhorar mais nada, não. Vamos lá. Opa, mais um cachotinho. Por favor, me dê um item bom. Eu gosto muito de vir em ruínas tervinteranas ou em deep roads, né? É sempre legal. Isso foi algo. Aconteceu alguma coisa aqui. Beleza. 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 Passou pro outro. Pronto, já explode. Tem alguma coisa acontecendo aqui dentro desse lugar aqui, porque... Tá tendo uns tremores zoados, né? Hum, eu poderia... É aqui. Um bilhete amassado. Não havia nada que indicasse que esse lugar foi construído sobre uma antiga entrada. Para as deep roads. Estradas pro... Eu vou ler deep roads. Apesar das complicações com as criaturas sombrias terem sido infelizes, nós enfrentamos o bando que emergiu e não quero mais ouvir falar disso. Temos o suficiente para proteger o sítio de escavação ao sul. Você continuará o trabalho dos corredores e fará sem reclamar. Como alternativa, você pode ser usado como distração. Caso mais criaturas sombrias surjam para minar nosso esforço. Você serve a Corifios de todo modo. Caramba. Isso é recente. Mas o Tore, eles estão excavando. Um ticket de rompendo em tonelos de darkspawn não foi parte do plano. Se o seu plano é de ser um thorn em nosso lado, eles estão fazendo tudo bem. Com certeza. Os Venatori fizeram isso aqui por acidente. Os Venatori estão fazendo cada merda, né? Eu tenho que falar para um grupo organizado que serve o Corifios. Eles estão cometendo mais erros do que a Inquisição. Eles dependem do poder do Corifios e eles só fazem cagada. Eita porra! Esse era o barulho, era o gigante! Fuego! Ele é imune a fogo! Eu vou ativar meu especial. Agora ele vai morrer. Tá porrada na cara dele! Eu tô sem mana já! Caramba, gigante! Esse era o gigante que tava fazendo barulho pra lá e pra cá. Só item ruim, cara. Então era esse o problema. O gigante deve ter ficado louco depois que os Darkspawn invadiram. O gigante deve ter ficado lutando aqui sozinho. Mas no processo morreu todo mundo e é isso. Mas eu ainda tenho que encontrar alguém. Um tal de serviço. Vamos lá. O jogo tá me dando cada lixo pra eu catar. Que é brincadeira. Meu inventário já tá cheio. Não, não vou catar isso não. Pelo amor de Deus. Só item cinza. Só item ruim. Aqui eu já peguei. Meu Deus do céu. Por que que não faz uma sala com baú só, jogo? Pra eu pegar o item. Deixa eu ver aqui. Tem coisa que eu vou só destruir, cara. Que não é possível. Olha isso. É isso aqui. Tchau. Né? Isso aqui tchau também. Esse cajado de fogo tchau também. Nossa, o tanto de faquinha, cara. De cozinha que veio. Quebra. Quebra tudo. Pronto. Sobrou espaço agora. Entrada sul. Pera, eu vou sair. Eu vou atrás desse tal de serviço. Ah, olha só. Cânion de voltaico. Olha isso. Chegamos exatamente onde queríamos. Não tem como vender nada aqui. Agora aqui nós temos as missões importantes, né? Problema com Darkspawn. A missão da Cassandra. Cassandra. Ah, pá. Tem coisa importante pra fazer aqui. Eu vou tá fazendo tudo isso aqui. Ah, eu acho que eu vou tá tirando a Sarah. Ela não é muito interessante. Cassandra, Blacklaw. Vamos lá. Vamos lá. O grupo perfeito pra fazer essa parte aqui. Deu até uma travadinha. Cassandra até agora. Ah, ela apareceu agora. Olá, meu amor. Cassandra. Cassandrinha. Nossa, tem mais gigante aqui. Gigante como escravo é uma parada meio doida, né? Meu, ele vai jogar pedra agora em mim. Ah, jogou no Blackwall. Nossa senhora, que bugado. Vou matar esse Vargas na porrada aqui. Morre, bicho. Morre, bicho. Pronto, matamos o gigante. Caramba, cara. Só vai dar item ruim de novo. Ó, um cajado meio merda. Eu vou vender isso aqui, né? Aqui tem o portão pra abrir pelo outro lado. Aqui tem uma rift. Nossa, tem muita coisa pra fazer aqui, cara. O homem que programou esse lugar precisa ser preso. Podia ter uns diálogos entre os NPCs, né? No Dragon Age 1 e 2, os NPCs falavam, pelo menos. Tinha muito mais diálogo. Mesmo que diálogos inúteis, às vezes, né? Eu reclamo bastante desse jogo, galera. Mas é porque eu tenho uma relação de amor e ódio com ele. E eu reclamo do Dragon Age Inquisition com medo que o Dragon Age, o próximo, seja horrível, que é o Fane Harrell. Putz, tô sem dispel. Agora é foda, né? Me dá poção, o bicho tá atrás de mim. Ninguém tauta, o bicho. Olha isso, dois tanques, cara. Dois tanques, ninguém tauta o bicho. O bicho tá me batendo até agora. Aparentemente. Toma foda. Combustão. Toma. 8% de dano. Beleza. Fechamos Larit e Tepa. Vamos ficar faltando só mais uma Rift, né? Pra terminar as Rifts do Caminho do Oeste. É, exatamente. Vamos vir direto aqui embaixo. Resolvi a parada dos Darkspawn e o tal do Serviz, que é esse maluco que fez merda nesse lugar aqui. Olha só. Olha só. Mais um daqueles Puzzle nojento, né? Aê. Aê. Em homenagem à lua, os Santinalis. Caguei. Quem quiser ler, quem quiser ler, lê. Esse era o último ocular. Acho que com isso fica aberta a dungeon que a gente vai ter que fazer. Pra lá tem... Quer dizer, esse é um astrário, né? Vamos vir por aqui que tem uma coisa pra gente fazer aqui. Cogumelo. Caralho, eu queria item raro, mano. Até agora eu nunca tenho uma Felandares. Felandares é uma planta que eu preciso desde o... Olha uma runa bem aqui. Felandares é uma planta que eu preciso desde o começo. Até agora eu nunca tenho ela. Olha o serviço aqui. Olha o mago. Toma fogo, otário. Toma. Toma. Eu tenho o melhor grupo desse negócio. Toma. Derruba no chão. Não deixa... Olha lá, ele fala. Dá pra falar com esse merda aqui no... No diálogo aqui, ó. Termina de matar os outros aí, porra. Tem gente que tem que morrer antes de eu falar com ele. Meu Deus. Que bagunça. Finaliza logo o cara. É o super-homem, velho. Porra. É o kriptoniano que vocês estão lutando aí? Porque o cara não morre nunca. Vamos falar com esse merda aqui. E aí, maluco? Vou levar ele, maluco. Ele é resiliente. Eu vou lhe dar isso. Ele ainda poderia ser de uso se nós o interrogamos. Vou levar ele vivo. Tenha algumas das troupes que lhe trazer. Eu o falarei com ele em volta no Skyhold. Alá, maluco. Aham. Prisioneiro nosso. Vamos interrogar ele. Vamos descobrir o que esse merda tem pra dizer. O que é isso aqui? Tem alguma coisa pra eu pegar aqui? Tem alguma coisa aqui embaixo? Alguma bebida, né? Ah, é coisa do Black Wall aqui. Beleza. Envolvendo o Ash Demon. Peça de mosaico. Olha. Cadê aqui? Vamos pegar energia aqui pra pegar aquela runa ali atrás. Ainda bem que eu vi a runa, cara. Senão eu nunca queria... Eu nunca queria descobrir essa merda de runa ali. Ah, como eu tava falando, né? Sobre a falta de diálogo. O Rilão nem falou nada. Ou a gente matou ele muito rápido. Ou ele simplesmente não... Não tem nenhuma fala. Isso me deixa meio triste. Comparação com jogos antigos, né? É meio sad saber que os caras, eles... São só... Eles têm importância no texto que a gente leu lá atrás. Mas aqui no combate... Um fragmento... O último passo. Um fragmento de uma inscrição permanece em uma das pedras. Está escrito o último passo da civilização antes do abismo. Ó. Olha. Um cajado bom. Uma runa de corrupção boa. Dinheiro. Dinheiro. Carta escrita com elegância. Magistrado Nanterius. Gabinete de Virantium do Pretor. Cara senhora, fui informado de que a senhora está procurando um administrador experiente para organizar suas empresas de mineração de chumbo em quatro reinos. Eu humildemente me apresento como candidato para a vaga. Possuo vasta experiência como fiscal de vários sítios arqueológicos nos caminhos do oeste. E gerenciei com sucesso vários empreendimentos de risco com exércitos de mercenários simultaneamente. Atualmente busco novas oportunidades de emprego em climas venus áridos e o mais longe possível da inquisição. Segue anexo meu currículo contendo demais referências. Ah lá, é o idiota que a gente acabou de derrotar. Não vai mais trabalhar não, ô babaca. Não vai mais trabalhar não. Uai. O que é isso aqui? O que é isso aqui, esse ponto de interrogação? Que estranho. Ficou faltando alguma coisa ali? Vamos ver. Ficou faltando alguma coisa aparentemente. Uai. Não tem nada aqui, galera. Era um bug visual. Beleza. Vejo vocês na rift. Depois pra cá. E depois ali no objetivo. Fui. Iau. Vamos, demônios. Venham, demônios. Toma. Veneno na força aí. Maluca, muito dano. Não aguenta não, demônio. Despela, Cassandra. Aborta esse aqui. Aborto. É muito dano, cara. Dependendo do grupo, o dano é sempre alto. Ok, não tem mais fissura aqui. Não tem mais fissura aqui. Hum. Mais uma pedreira. Um. Lá vai. Dois. Três. Negócio chato da porra. Depois eu volto aqui e pego tudo isso aqui em off. O pior é que às vezes eu tô em off, galera. E os personagens começam a conversar entre eles. A gente perde diálogo. Mas é o preço que você paga pelo jogo ser mal feito. Em alguns aspectos, né? Cadê o cara que a Cassandra quer matar? Nossa, tá cheio de mago aqui, cara. Eu vou atacar magia ali no meio. Você tem que parar isso, mago. Maluco, esses magos tão fazendo algum ritual, hein? Eu vou matar todos eles. Com meu especialzinho. Ó, ó o cara. Morreu. Acabou. Morreu geral. Beleza, a Cassandra matou todos os inimigos dela. Não, peraí. Falta um. Em Pris do Lyon, né? Provavelmente. Mesmo lugar que Blackwall, Cassandra e Vivienne precisam ir. Fragmento de mensagem. Não vou usar isso aqui pra nada. Misturou dois grupos de inimigos. Venatore com os magos da quest da Cassandra. Brocho de seda. Olha só, cara. Quanta coisa. Eu vou abrir a porta daqui e... Acho que eu não vou tá matando o dragão nesse vídeo não, galera. Talvez. I don't know. I don't know. Vamos tá abrindo a porta aqui pra gente liberar o lugar, né? Acho que eu vou tá deixando o dragão pra uma outra gameplay, talvez. Ah! 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 Reivindica o portão. Esse portão possui entalho, blá blá blá, do deus do fogo. Abre aqui. Ok. Só sobrou fragmento. E uma caverna que a gente desbloqueou com o pedestal aqui. Vamos ver. A gente desbloqueou uma caverna com... Fazendo a parada do astrário, né? Seja lá onde... Onde quer que esteja essa caverna. O mapa marca ela aqui. Ah, é aqui, ó. Escadaria do gigante. Vamos lá, vamos entrar. Por favor. Por favor, drop algum item bom pra mim. O que esse bicho tá fazendo aqui, cara? Bicho do nada aqui, lobo. Vamos lá. Acende aí, Dorian. Pega a porra da tocha. Aí, vamos lá. O cara derrubou no chão a tocha. Desobediente. Mirante da podridão. O que é esse lugar? Juve sandwich. Lazurite. Tem coisa aqui de artefato. Tem que ativar. Olha, runa. Tem coisas aqui, hein? Mais uma peça do mosaico. 9 de 12. E essa tumba aqui? Placa do grifo. Nossa, só item de nível 5, cara. Por quê? Malha do encantador. Só item ruim, velho. Vamos jogar fora uns negócios cinza aqui. Aê, era isso? Esse era o tesouro, cara? Se eu soubesse, eu nem tinha vindo aqui. Na moral... Na moralzinha, eu cansei de areia. Vai tomar no seu rabo. Eu cansei de areia. Eu vou voltar lá pro keep. E a gente vai pro outro mapa. Depois eu volto aqui e a gente termina o que tem que terminar aqui, galera. Vamos lá. Depois a gente mata aquele dragão. Ué, não dá pra dar fast travel aqui. E agora? Agora dá. Então, faz um tempo que a gente não vem aqui conversar com a Leliana ou com o Cullen. Ela tá melodiano por não ter pego a profissão de assassino. Zevran? Zevran? E aí, era legal. E aí, era legal. Ok. Então, ela foi até a Divine depois do primeiro jogo, né? Interessante. Meio que não ficou claro isso. Ok, Leliana. Tchau. Depois eu falo mais com a Leliana. Eu vim aqui mais pelo Cullen. Vamos ir até o Cullen. Falar com ele. Porque ele tinha aquela parada de vício em Lírio, né? Vamos ver se ele mudou. Falar. Falar. Não pretendi interromper. Vai lá. Você precisa chegar a termos com a minha vitória inévitável. Você vai sentir muito melhor. Realmente? Porque eu só ganhei. E eu me sinto bem. Caramba! Não se desculpe. Não haverá vivos. O Cullen ganhou ele. Boa! Uma partida? Vamos lá. Uma partida? Uma partida? Oh, ele tá bem melhor. Olha. Vou perguntar sobre a família dele. Eu vou jogar limpo. Eu também gostei de jogar contigo, Cullen. Você não pode ser sério todo o tempo. Bem, talvez você possa. Eu acredito que esse é o seu. Bem jogado. Ganhei! Eu sou o líder, o protagonista. Eu não perco. Que bom, cara. O Cullen parece estar bem melhor. Parece que ele não tá mais usando o Lírio, né? O que é isso aqui na mesa dele? Querida Mia, ainda estou vivo. Seu irmão querido Cullen. Honestamente, é tão difícil assim? Pensamos que você estivesse morto de novo. Se a Inquisição não estivesse na boca de todos, jamais ficaríamos sabendo que o seu Comandante Maravilha sobreviveu ao refúgio. Ultimamente, estamos ouvindo coisas estranhas sobre os Templários. Não acho ruim você ter se separado deles. Pensei que sua demissão estivesse implícita quando você entrou para a Inquisição. Mas você pretendia mais alguma coisa, não? É perda de tempo pedir para você se cuidar, mas tente, por favor. Sua querida irmã. Viu como foi fácil? Mia, ele não escreve para a família? Primeiro os Templários, agora os Great Wardens. Ambos devotaram suas vidas a lutar contra o mal. Agora eles servem. Nós temos os Templários. Hum... Não, viadagem não. Algo que eu devo saber? Ok. Solas conhece o lugar, beleza. Tem algo sobre ele que a gente não sabe? Deixa eu ver. Hum... Ah, não tem mais nada. Beleza. Foi bom ter tido esse diálogo com o Cullen e saber que ele meio que está superando o vício dele, né? É o seguinte, Blackwall e Cassandra. Os dois em Pris do Lyon. São aquele... Que é aquele mapa lá. Vamos lá. A gente nunca teve nesse mapa aqui. Simboeiras. Cassie. Blackie. E... Solie. Vamos levar os Solas. Inquisitor. Oh, Harding. We're on the outskirts of Sarnia. This is what's left of the town. The lucky ones got out before the river froze over. The rest, penned in by Fade Riffs and Red Templars. We're the first friendly face they've seen in a long, long while. Ah, o que que tem aqui, hein? Ah, o rio congelou por causa do clima, né? Ah, eu vou perguntar como congelou, mas eu já sei, né? Ok. Beleza Harding Eu pensei que por termos Derrotado O líder dos Red Templars Nós não teríamos que lidar com eles Mais pra frente no jogo Mas parece que não faz diferença não Fala aí, mulher Pela de urso, blá 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 Requisição Casaco de não sei o que Pronto Não sei o que dos Venatori Tá aqui, pronto, completei já Ela vai me dar mais um Concepções errôneas sobre fronteiriços Minha cara Imperatriz Selene Concordo, é estranho como algumas pessoas Vêm as fronteiras livres Vêm as fronteiras livres No mapa eles encontram um nome todo adornado Sobre os vales ao sul do rio Minanter E assumem que é uma nação tal qual Ferelden Imaginam um único governante Um único exército e uma cultura em comum Mas nada pode estar mais longe da verdade Nosso povo sério E austero Costeiro de Thuntervale Não é nada parecido com Os exuberantes selvagens de Vicon Que por sua vez não tem nada de comum Com os comerciantes petulantes de Kirkwall Somos muitas nações comprimidas em um único nome no mapa Ah, ele tem razão, né? Kirkwall é uma cidade multicultural, né? Eu vou continuar lendo Mas a gente já sabe Somos muitas nações blá 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 No nome do mapa Porque a verdade não se encaixa dentro de suas fronteiras Uma vez escutei um lindo ditado Temos um príncipe em borda do abrigo Stark Heaven Um Marques em Ansburg Um Ter em Ostwick Um Visconde em Kirkwall E ainda assim não aceitamos um rei na fronteira livre Pelo menos não desde que Firo se autoproclamou rei Sete séculos atrás E foi imediatamente e unanimemente rejeitado por muitas nações importantes Unimos-nos somente para enfrentar um inimigo em comum Mas quando isso ocorre somos um bando excepcionalmente confuso Sabia que o guardião cinzento Garahel nos uniu durante a Era Exaltada? Marchamos juntos orgulhosamente para derrotar as criaturas sombrias em Islay E imediatamente depois da luta Acabar voltando ao nosso bate-boca trivial A coisa mais importante para se saber sobre as fronteiras livres É que somos livres Determinamos nosso destino E isso nos agrada Além disso, a única vez que nos juntamos É durante o grande torneio Então expressamos com ousadia nosso orgulho Para qualquer estrangeiro que queira escutar Beijaremos a liberdade nos lábios E até mesmo travaremos armas Com um habitante orgulhoso de Stark Heaven Infelizmente isso dura apenas um dia Mas não há mal... Ah, beleza O cara escrevendo uma carta para a Imperatriz Olha a Imperatriz Aqui não tem só preto não Basicamente Eu estou de maneira... De maneira... É, grossa aqui, resumindo Como a gente sabe, né? Kirkwall... É uma cidade livre? Nossa, tá cheia de corpo aqui, cara E aí, maluco E aí, mulher Encontra o anel da mamãe O que que é isso? Agora, os Templars Eu também lembro Pensam do arvoreto? Oh, eu preciso de um negócio desse aqui Para fazer poção Depois eu pego Nossa, tem Red Templars As missões da Cassie Memória dos Guardiões Meu amigo Ah, é lá para trás, ó Lírio vermelho Lírio vermelho Lírio vermelho Assunto pendente Hum... Interessante É perto A da Cassandra E do Blackwall E aí, maluco Fala comigo aí Michel de Chavine Eu acho que eu me lembro desse nome Você protege esse lugar, maluco? Você está aqui para guardar as pessoas? Assim que eu posso Mesmo isso não foi minha intenção Eu pego um demônio Esse nome se chama Imshel E se estabelecido em Suladim Keep Em alguns anos Imshel está livre Porque eu fiz um erro Eu vou ver ele destruído Agora que a Inquisição está aqui Talvez os Templars Reds Que guardam o Keep Podem ser regrupados Tudo que eu preciso É uma chance Você é o campeão da empressa Campeão? Protector? Talvez uma vez mesmo um amigo? Mas eu estou agora Desgraciado A empressa não quer nada a ver com mim E eu não posso a culpa E apesar de tudo Eu tenho um forte arco Um forte coração E eu ainda sirvo Olé Você poderia sirvo a Inquisição Nós temos uso para os fortes arco E os fortes coração Não Não até que Imshel É derrotado Ok Eu preciso saber mais sobre Imshel Um desejo deimão Mais louco do que eu encontrei E eu jogo o jogo Imshel tem um tempo O tempo Se não Ele vai crescer em poder Por que ele está aqui Empriste de Lyon É qualquer um Talvez ele ganhou Cooperação dos Reds Templars Ou vice versa Será? Será que os Templars Se aliaram a esse demônio Não seria a primeira vez Caramba Do nada vem um lobo Do nada um lobo Cara Eu conversando com o cara Aparece um lobo aqui Vou matar logo ele Vai Pronto Morreu Deixa eu voltar a falar com o cara aqui Meu Está voltando a ter treta ali Ah Não consigo fazer nada Durante o meu diálogo Veio o bicho Derruba no chão Arteiro Pedrada Toma Atrapalhando o meu diálogo Porra Babaquice Cara Eu conversando com o cara ali Do nada Vem a porra do inimigo Atrapalhar Isso me deixa puto Cara Vamos lá Ele já não vai me falar Fale sobre o Forte Suladim Ok Beleza Fizemos os diálogos importantes Bom Tem uma parada do Blackwall aqui Mas Anel da Mamãe Lírio Vermelho É só aqui? Aqui são dois artefatos? Ok Vamos atrás desses dois artefatos Como a gente chega lá Não tenho a mínima ideia Lírio Vermelho aqui Eu acho que não precisa mais do Varric Para quebrar esse Lírio Vermelho aqui A gente já fez a quest do Varric Cadê você Cassandra? Abri a porta Beleza Não precisa mais do Varric Para quebrar as coisas aqui E ganhar Amizade com ele Ele já Já finalizou a quest dele Né? Esse lugar Tá cheio de Lírio Cara Como que os Templários Fazem isso? Mano Tem mais um lugar aqui Ah Olha só Venham Tauta Pega tua corrente ali O cara que vier Puxei É meu Stunna geral O Solazo Ele ajuda da melhor maneira possível Né? Derruba no chão Derruba aquele lá Não vai castar Cara Tá lá no inferno Olha isso Pronto Tá no chão agora Finalmente inimigos A altura Né? Do mesmo nível Que o nosso Vamos lá Vamos fazer o acampamentinho Ok Bom Apareceram mais fissuras Cara Tem coisa pra cá Ah meu Deus Relato dos Templários Vermelhos Inquisição na área Ataquem rápido Não os deixem passar Já passei Já passei Trouxa Aqui é inquisição Irmão Fala mulher Toda hora eu ganho Um objetivo novo Né? Bom galera Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio A gente vai tá fazendo As quests do Blackwall e da Cassandra Eu vou tá fazendo Tudo isso aqui Tá, 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 tá Todo esse pedaço aqui Vou tá subindo aqui também Corrupção de não sei o que Fazer tudo isso aqui Tudo isso aqui Beleza? Então Fui Tchau 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 Tchau